Agora o Johnny vai arreglar, pelo menos não vai levar a vitória que ele viu o final, né? É ó Johnny, Johnny! Isso, bota a bola, pega! Mãe, o Johnny vai passar para ele, vai o Johnny! Ah, o Johnny vai dar conta para ele, vai o Johnny! É, 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 é! Não! Vai passar para a mesa, ele vai embora! Mãe, o Johnny vai dar conta para ele passar! Ah, vamos ver o Johnny! Olha aí, não! Ele tirou na bola! Tirou! Olha aí, olha aí! Não, nesse ponto o Johnny vai ter que fazer, hein! Cerca, a mesa! Gober, vai lá na mesa, hein! Pala aí, agora! Descobre! Não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Era um soi que muito apertado para você virar o carpótio aí Você vai tirar o carpótio aí Você vai tirar ele Mas ele vai tirar o carpóculo aí Você vai tirar o carpótio aí Você vai tirar o carpóculo aí Mas ele vai tirar o carpóculo mais nervos É balunço na porta ali Ele também represented Olha o cheiro desse homem Olha o cheiro desse homem É Giovanni, desse jeito não vale Esse jeito não vale Olha aí Olha, Giovanni, quem vai passar? O que eu vou fazer na mesa? Qualquer coisa, hein? Quem vai passar? Ele tá na paleta É jogo, é jogo que vai É jogo que continua O jogo continua E o Giovanni, o Giovanni quer passar? O meu bando vai na mesa, hein? O que eu vou fazer? O que pode? Opa! Agora eu não passo mais não Agora eu não passo mais O Giovanni, o Giovanni Vamos ver o que acontece, hein? Vamos ver Vamos ver O jogo está perto Ei, Giovanni Passou o teu palco Passou, Giovanni E tá gravado Passou 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 Vai negar 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 É Perdeu! Meu Deus! É o meu Deus do Senhor! É o doce doce doce, não é o doce doce! É o doce! Pô, meu Deus doce! Seu doce! Ei até o doce! Seu doce! Você está com conta! Não! Então, não! 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 Ouça! Bateu o doce! Bateu o doce! Bateu o doce! Você bateu o doce! Não! 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 Bateu o doce! Bateu o doce! Bateu o doce! E aí E aí E aí E aí Irmão. Tua é. Viu? Nó. Viu? Caraca! Vai tirar o outro? Vai tirar o outro? Isto vai tirar o outro! É. Ah, é, filho. Permitê-lo. Os meus amigos. Os meus amigos. Cacando aí! Caraca! Como não vamos dizer aí? Na hora Bella? Na hora de morrer. Onde?! Candei! E onde? E onde? Depois está fechado Varei? Varei para você? É, mas tem que ter passado para a mesa mesmo Tem que ter passado Olha para a bola que me mata agora, hein? Toda vez por ti, hein? Capricha Que jogada, hein? Que jogada Mas pode ter perdido o jogo Que jogada Que jogada Muito bem jogado, hein? Não pode perder a partir de 10 Não pode perder a partir de 10 Mas eu acho que perdeu Bom, depende do jogo que já ganha, hein? Depende do jogo que já ganha Depende do jogo que já ganha Não pode bater Não perdeu 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 Não, não é Não tem que perder Não, já vai dizer É, senhor É, senhor Fico com arremesa. Eu estou indo. Fico com arremesa. Fico com arremesa. Fico com arremesa. Fico com arremesa. Venha sem ganhar. Venha sem ganhar. Venha sem ganhar. Venha sem ganhar. Já vai perder o motor. Você é onde? Devam ficar de tempo.